Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Então estamos aí, continuando o olê malandro E agora o buraco tá um pouco mais embaixo rapaziada Porque é o seguinte malandro O que aconteceu agora? O segundo pelotão de moto que nós encontramos foi Essa Hornet amarela, Bandit 1250 do meu amigo branco Uma ZX6 e o Everton da RR E o Everton da RR Então, a parada vai ser mais louca a partir de hoje Pera que tá passando umas motos ali Hornet com placa levantada, Hornet com placa levantada E CBR 600 CB500 Outra CB... Ah, velho, que? Eu vou tomar cacete de CB500, velho? Na casa da cadeia, malandro A CB500 a gente já passou pro bom, passou a próxima Vamos pegar as Hornets Não, não vamos não, que os caras estão Estão andando com outro grupo aí, vamos esperar Ficar ligeiro é isso sim Ficar é ligeiro, mano E a CB500 a gente tá mandando pro morso, mano Ah, que droga, cara, eu não tô muito bem ainda Desculpa aí, pessoal, só ficar tossindo nos vídeos Radar Beleza? Aí sim, malandro Hornetão da hora com a placa levantada, velho O cara acabou reconhecendo aí Nossa, velho, olha A CBR 600 Olha os caras da CB500, velho Eu não vou acelerar porque eu tô esperando Eu tô com um grupinho de pessoas aqui, então vou esperar Um cara ligeiro aí que tá parecendo muita moto Ó, CBzona, velho Na boa, as duas CB500 é zero, hein Caramba, quanta moto, velho Duas Hornets, a Chitri, duas Hornets Ixi, peraí que tem um radar aqui, ó Vamos esperar deixar esses caras aí embora Pra não confundir os grupos de moto Pra não confundir os grupos de moto E é isso aí, o destino hoje em Itajaê É evento de moto, toca Esperar os caras irem embora A Everton também pensou mesmo que eu E é isso aí Vamos aguardar o pessoal se distanciar aí Pra não ficar confundindo Porque é o seguinte, pessoal Por que é bom vocês andarem só com o grupo que vocês Estão habituados Que vocês conhecem? Só de você bater lá pro lado Bater no retrovisor E olhar a moto que tá atrás de você Você sabe que tá com você Você conhece, você já sabe Agora quando anda muita moto Uma diferente da outra Comando da polícia rodoviária Uma diferente da outra Se alguém for Se sofrer algum assalto Alguma coisa Não tem como você saber Não tem como você saber Se é Se então Não tem como você saber Se você é assaltante Se não é Então é bom sempre andar com motos conhecidas Com o pessoal que você conhece Pra não ter problema E daqui a pouco Iniciaremos o procedimento De descida Rapaziada Daqui a pouco Iniciaremos o procedimento De descida Da serra Rapaziada Aí parece todo mundo Indo Pro Evento E é isso aí Vamos que vamos Essa galerinha Tá estranha Tá estranha Todo mundo Me assustado Com a galerinha Aí Não Não brinca comigo Não Rapaz Não brinca Comigo Não Rapaz Que Que Gente Malandro Porque Aqui É Ordem Aqui A parada Daqui a pouco Iniciando o procedimento De descida Os tímpanos Ficam estourando Aqui As orenhas Ficam As orenhas Ficam Tudo zoadas Aqui Quando começa A descer A serra É isso aí Vamos que vamos Descer Na serrinha Para E Deixa eu Começar Todo mundo Comigo Tá Pessoal Lindo tudo aí Então é isso aí Pessoal Beleza Eu vou só reagrupar Aqui Depois eu começo Um vídeo Beleza Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui